Olá, boa tarde, gente, hoje eu vim contar dia 28 do 10 de 2018, tanta esperada, a minha flor abriu, gente, olha que coisa mais linda, dá pra acreditar? Aquele botão lindo, maravilhoso, se transformou nessa flor linda, gente, olha que coisa mais linda, olha só, ó, parece de mentira, né, mas é de verdade, gente, é encantador, eu estou apaixonada por ela, olha que coisa linda, é peludinha, gente, é a coisa mais linda que eu já vi, uma mais linda do que a outra. Essa daqui abriu o botão, agora a tarde ela fechou, quando for amanhã ela abre de novo, essa daqui está na expectativa, que um dia abra uma flor linda também, mas eu estou encantada, emocionada, apaixonada por essa linda maravilhosa, gente, olha que cor, ela é peludinha, é a coisa mais linda, gente, é muito encantador, espero que vocês tenham gostado, Se você gostou da cor dela, dê um like, se inscreva no canal e até mais, gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos e é pra se apaixonar, não é? Ela é muito linda, gente, que gracinha, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Muito obrigado a você que está ouvindo, assistindo o meu vídeo e que tem alguma coisa a dizer, estou aqui, muito obrigada e fui! Tchau, grande beijo pessoal!